Papalixos são inaugurados no Noroeste e já podem ser usados pelos moradores. São 148 lixeiras do tipo semi-enterrado e que recebem separadamente os descartes de orgânicos e também de recicláveis. Cada equipamento tem capacidade para 3 mil litros. O SLU está fazendo o esvaziamento diário dessas lixeiras, alternando entre a coleta seletiva e a coleta convencional. Cada equipamento desse tem a capacidade para 3 mil litros de resíduos e podem ser encontrados no Noroeste, bem como em outras regiões administrativas que já contam com esse serviço e principalmente tem educado a população para fazer essa separação e para colocar o lixo no local adequado. A gente continua acompanhando e acha muito legal essa iniciativa do SLU.